Do The Voice Mais, no dia 28 do 3, começamos com o time Daniel. Quem se apresentou no time Daniel foi a Abadia Pires, foi a Catarina Neves, e foi a Fran Martins e a Henriette Fraissá. Abadia chegou cantando a música Depois do Prazer, dos seus filhos, Alexandre Pires e Fernando Pires, grupo Só Pra Contariar. Catarina Neves cantou uma música lindíssima, Travessia. Fran Martins cantou Chão de Giz e a Henriette Fraissá cantou Papel Marchê. A Abadia estava fazendo hora extra já, né? Hoje foi mais um dia aí que ela não mandou tão bem, apesar de ter cantado aí, o pessoal está esperando ela cantar a música Só Pra Contrariar, dos seus filhos dela, mas não mandou muito bem. Ela já está fazendo isso há umas três apresentações, umas duas já, né? Não está sendo legal não, então hoje ela ripou aí com razão. Já era pra ter ripado antes, na minha opinião. Depois, em segundo lugar, tivemos quem cantou Travessia? Catarina Neves. Catarina, mandou muito bem. Travessia é uma canção belíssima, como a gente está falando aqui desde o começo do programa. O The Voice Mais é uma coisa muito de repertório, né? Quem acerta no repertório, quem pega aquela música em cheio, muito provavelmente vai passar e novamente não foi diferente. Acertou na música, mandou muito bem. O arranjo da música estava lindíssimo também, né? Tinha umas coisas de cordas, lindíssima. Pra mim foi uma das grandes apresentações aí de hoje. E está correndo por fora na final ela, viu? Está correndo por fora, porque ela está mandando bem faz tempo, não é de hoje não. Também acho, também acho. Está correndo por fora, está chegando quietinha, dona Catarina Neves. Está chegando quietinha e tem chances aí. Fran Martins, cantou o Xandigis. Zé Ramalho, cantou muito bem. A Fran é emoção pura, né, cara? Ela conta sempre a história que ela perdeu uma filha, né? E a gente se comove muito por essa história, que ela perdeu uma filha. E ela disse que sempre que a filha dela que foi a pessoa que sempre incentivava ela a cantar. E ela chegou na final, chegou na final. Está aí Fran Martins. Que bom. Fran Marins, é Fran Marins. Que bela homenagem, né? Que bela homenagem, né? Pra filha, né? Belíssima. Sim, sim. Injusto, injusto. Né? Justo, justiço. Ela está chegando na final. E a Henriette Fraissart, que é uma senhora que tem um domínio vocal lindíssimo, cara. Muito bom. Gostei muito do papel machê dela, né? Ela cantou deslocando assim as notas, mostrando teu conhecimento muito grande sobre o que está fazendo. No refrão do papel machê ela fez meio que um improviso, com uma técnica muito legal, usando os motivos, usando notas-alvos. Muito legal. É coisa de quem sabe o que está fazendo mesmo, tá? Fiquei um pouco sentido com o hippie dela. Eu também fiquei. Eu, na minha opinião, eu teria escolhido ela e a Catarina. Porém, não foi patetada do Daniel, não foi. É, não foi mesmo, não. A Fran Maris também merece. Ela se destacou no time dele. Então, foi coerente. Seria ali questão de escolha mesmo. Mas são ótimos cantores. Time da Cláudia Leite. Cláudia Leite. A Cláudia, que é a cantora, acho que talvez a cantora mais famosa aí do programa, cantou a música Preciso Aprender a Ser Só. Essa música é lindíssima. O Oscar Henriques cantou Twist and Shout. A Vera do Cantimelo cantou Memória. E o Zé Alexandre cantou That's What Friends Are For. A Cláudia já estava um pouco nervosa. Não sei se você sentiu isso. Ela estava um pouco nervosa e estava também com um problema na fonética. Não estava tendo para entender muito bem as palavras, cara. E achei justo aí o hippie dela, infelizmente. Mas ela manda bem, cara. Ela manda bem e... A carreira dela aí já deu mais um up com esse The Voice. É bom, é bom, é bom pra... Foi bom pra Cláudia, né, cara? Foi bom pra ela ter participado, né? Foi bom, deu uma reaquecida, né? Uma reavivada na carreira, numa carreira bem grandiosa. Pouco divulgada no Brasil, mas quem já conhece... Quem conhece bastante a história da música brasileira sabe que a Cláudia tem a parcela dela ali. Deu pro Oscar depois? O Oscar, eu falo que ele é o John Lennon Tropical, né? Tem uma pegada meio Beatles, coisa e tal. Ele não estava mandando muito bem nas duas últimas apresentações. Foi chegando aí, ao meu ver, um pouco de... Um pouco por... Sei lá por quê. Estava fazendo hora extra já. Mas hoje parece que ele fez simples, assim. Ah, mandou um som que a galera gosta. Cantou ali na linha. E jogou a resposta pro outro, né? Fez tudo na linha, mandou ali bem. Pegou uma música que todo mundo gosta. Música animada e fez na linha. E seja o que Deus quiser. Jogou a resposta pro outro. É isso aí. Depois nós tivemos... Vera do Canto e Melo cantou uma música memória. A Vera, cara, é uma voz poderosa desse programa. É uma cantora muito conceituada no mundo musical. Ela é professora de canto. Ela ensinou muitos cantores, a arte dos musicais. E hoje, pra mim, foi a pior apresentação dela, cara. Hoje não rolou. Hoje não rolou. Teve algumas quebras de nota. Eu achei um pouco abaixo. Ela e o Renato, que a gente vai falar dele daqui a pouco, eu também sinto falta de cantar alguma outra coisa, sabe? Ficar sempre cantando esse rolê do musical, coisa e tal. É bonito, é uma coisa que ela se sente confortável, que ela consegue mostrar que a técnica dela é apuradíssima. É legal. Eu gostei dela ter passado, porque a gente não fica naquele negócio de ficar sempre cultuando a mediocridade, né? Então, é legal que pessoas que têm um conhecimento, que sabem do que tá fazendo, que sejam congratuladas com isso, né? Que sejam premiadas pelo seu conhecimento. Então, mas realmente, hoje eu fiquei um pouco saturado de sempre estar nesse rolê de musical. Queria ver ela cantando uma outra coisa, saindo um pouco da zona de conforto. Ela cantou carinhoso na última, né? Então, ela acabou se destacando na última apresentação. Ela foi a primeira escolha da Cláudia. Ela cantou carinhoso e foi, assim, sem dúvida, uma belíssima apresentação, né? Mas hoje ela voltou pra essa linha e acabou não indo tão bem. Mesmo quando ela tá cantando outros sons, tá sempre com essa roupagem de musical, né? Tá sempre com essa roupagem mais clean, né? Eu queria ver uma coisa mais pra frente, ela cantando, sei lá, um sambão, sabe? Uma coisa assim. Eu queria, queria ver isso. Pode crer. O nome da música... Qual a música, Samara? Samara tá perguntando qual o nome da música que ela cantou hoje? Ah, o nome da música que... A música que cantou o Sandra de Sá. A música é Não Vá. Não Vá, Samara. Não Vá. Simples assim. Ah, tá. Beleza. Beleza. Zé Alexandre. That's what friends are for. Ele cantou e gastou o vocal, hein, cara? Zé Alexandre é um grande concorrente aí. Existe o mundo que ele ganha final, viu? Ele é cativante, ele manda bem, ele tá escolhendo bem as músicas. Sim, sim. E é legal, é legal ver ele cantando assim. Ele não me surpreenderia se ele vencesse o programa. Sim, sim. Exatamente. E aí, quem passou no time da Cláudia foi a Vera do Canto e Melo e o Zé Alexandre. Time Mumuzinho, talvez o time mais forte aí que chegou na semifinal. Foi o mais forte, na minha opinião. A Ângela Máximo cantou a música Não Vá. O Geraldo Maia, grande cantor também, cantou a música Procissão. Leila Maria, pra mim, a melhor cantora do programa, sem dúvidas. Cantou Georgia, All My Mind. E Renato Castelo cantou por causa de você. O time do Mumuzinho, não sei se você já falou, eu já falei em live, mas não sei se eu falei pra galera do Futura. E o time do Mumuzinho, vê eles ali, cada time mais ou menos fica entre 25 a 20 minutos na tela, assim, sabe? Desde que os jogados falam, eles cantando. E ver o time do Mumuzinho é um prazer ininarrável, assim, sabe? É o retrato do Brasil. Você vê uma diversidade, você vê pessoas negras, assim, pessoas negras muito tempo na tela. Você vê nordestino, homossexual, você vê todo tipo de pessoa, uma inclusão incrível, sabe? É legal, eu vejo, assim, eu sou uma pessoa que eu tento... Eu sempre fico observando essas coisas, sabe? Quando eu ligo a TV, quando eu vejo um filme, vejo uma série. O quão representativo é aquela série. Quanto tipo de pessoas, de pessoas distintas, né? Pessoas diferentes aparecem em cena. E quando começa o time do Mumuzinho, é muito prazeroso ver, gente. É muito prazeroso mesmo a gente ver essa diversidade de pessoas na tela. Então, fica aí o meu adendo. Cara, pegando um gancho aí desse assunto que você tá falando, essa música Georgia, On My Mind, que a Leila Maria cantou, essa música é muito poderosa. Ela é poderosíssima, porque ela foi cantada em Assembleia Geral na Geórgia. E a Geórgia é o país, é o estado de nascença do rei Charles, né? Sim. Então, o que aconteceu? O rei Charles, 20 anos antes de fazer essa apresentação na Assembleia Geral, ele foi banido, ele foi proibido de se apresentar na Geórgia, porque ele não quis cantar em um evento que seria só para pessoas segregadas. Ele não quis cantar nesse evento, então ele foi banido do estado, e ele não podia se apresentar no estado dele, no estado de nascença dele. Então, você imagina, cara, você cantor e você não poder se apresentar para o pessoal que você nasceu, o pessoal que você cresceu, você não poderia se apresentar para os seus amigos, né? E 20 anos depois, o estado da Geórgia quis fazer uma retratação e convidou o rei Charles para cantar no estado dele na Assembleia Geral com abertura de público, né? E ele foi a primeira vez que essa música, Georgia On My Mind, foi cantada na Assembleia Geral da Geórgia. E até hoje, essa música é considerada o hino na Geórgia, né? Essa música é a 44ª na lista da Rolling Stones, de todas as músicas americanas. Então, aí, a gente tem aqui a Leila Maria cantando uma música, né? Em rede nacional. Uma música que foi motivo de orgulho para os negros. Foi um símbolo, foi um símbolo de existência dos negros, cantado em Assembleia Geral. Na Geórgia, que hoje é um estado que é 28% de negros e 62% de brancos, né? Mas que antigamente, há 200 anos atrás, era totalmente diferente. A maioria eram de negros e negros escravos. Porque a Geórgia era um estado onde se cultivava muito algodão. E a gente sabe de muitas histórias de negros trabalhando em cultivo de algodão. Negros escravos, né? Então, eu falei que eu queria contar um pouco sobre a história dessa música e o que foi a representatividade dela hoje para mim, né? Sendo cantada em rede nacional por uma artista negra, por uma cantora que, cara, eu falo aqui, para mim foi um presente eu ter assistido esse The Voice Mais, ter acompanhado todas as apresentações da Leila Maria. Porque ela está no hall aí de grandes cantoras brasileiras. É uma aula, né? É uma aula. Quando ela canta, é uma aula aí. Porque manda muito bem aí. E legal, é legal. O estado da Georgia também tem a questão dos confederados e tudo na independência dos Estados Unidos. Depois, naquela discussão de quais estados seriam os escavocatos ou não. E até hoje, uma coisa que permeia muito lá nos Estados Unidos. A gente viu até nessa eleição lá que o estado da Georgia foi fundamental na eleição do Biden, né? Sim, sim. Fica até já uma deixa aí para a gente fazer um capítulo especial com as músicas que contam um pouco da história americana. O pessoal gosta bastante desse tipo de história, né? Ah, vamos fazer uma pesquisa assim e vamos apresentar isso, cara. Eu acho que vale a pena, sim. Depois foi o Geraldo, a gente não falou do Geraldo, né? A gente falou... Na verdade, a gente não falou sobre nenhum... Ah, é verdade, verdade. A gente só comentou aqui sobre a questão da diversidade do time do Momozinho, hein? Começa pela Angela Máximo, cara. Que é uma senhora... Cara, ela é pura simpatia e humildade. Eu acho que ela é luz, cara. Ela é luz. Ela é uma pessoa de luz, assim. Já é... Já é uma campeã no The Voice, né, cara? Com certeza o The Voice já mudou a vida dela. Muita coisa com certeza já deve ter mudado na vida dela, aí. Porque ela mesma falou, né? Ela chegou ali no meio de cantores profissionais e conseguiu ter até semifinal. E ela está totalmente alheio a esse mundo, né? Ela cantava pura e exclusivamente por hobby. É simples. Uma vida muito sofrida. Uma pessoa muito, extremamente humilde. E assim, não me espantaria se ela fosse para a final, não, sabe? Não, não, não. Ela não vai... Ela saiu com um gosto de quero mais, assim, sabe? Então, com certeza o The Voice já mudou a vida dela. E que legal. Acho que uma das coisas principais desse programa é isso. Transformar a vida das pessoas. Cara. E que bom que essa pessoa... E você acha... E assim, ela mudou a vida dela. E você imagina a família dela, os amigos dela. Que com certeza, tipo, tem a mesma origem, né? São pessoas muito humildes. E de repente, encontra ali do lado uma pessoa como a Ângela, que vai para o The Voice e chega na semifinal. Ela mudou. Ela fez a alegria dela e com certeza de muita gente que está ao redor dela. Então... A minha é uma minha principalmente, cara. Fiquei muito feliz. Me sinto uma pessoa melhor depois de ver a Ângela ali. A ver as histórias dela e ver ela cantando. Maravilha. Geraldo Maia. Geraldo Maia é um cara também que merece estar na final, viu, cara? Eu acho que está muito propenso a ficar entre ele e ele, a Leila e o... Como é o nome do cara que cantou antes no time do... Ai, caramba. Acabamos de falar dele? Cantou. Zé Maria, né? Zé... O Zé Alexandre. Zé Alexandre. Eu acho que está entre esses três campeões. E o Geraldo, ele é talvez o cara do programa que sabe mais do que está cantando, sabe? Todas as músicas que ele cantou, ele sabe a mensagem que ele quer passar. Ele tem uma posição muito importante no palco e nas mensagens. Ele é muito claro nas ideias dele. E isso eu acho que é trivial para um cantor, sabe? Você saber o que você está falando, você saber a mensagem que você está passando. E não me espantaria se ele fosse campeão também, não. Apesar de estar torcendo para a Leila também, acharia justíssimo se ele for o campeão. Exatamente. Eu também gosto muito do Geraldo Maia. O repertório dele também é sempre muito bem escolhido. Essa questão de saber o que está cantando. É fantástico. E além disso, ele é um artista completo no palco. No palco, ele é completíssimo, cara. A interpretação dele é sempre muito rica. Então, isso é questão realmente de pensar que ele sabe o que ele está fazendo. Então, Geraldão, parceiro, bom demais. Bom demais te ver na final. Eu gosto muito desses artistas. Mas, assim, sabe que as pessoas, ainda mais as pessoas que são músicas ou tocam musicistas ou tocam um instrumento, eles tendem muito a dividir as músicas em setores, sabe? Ah, cantou bem. Ah, tocou bem. Ah, não sei o quê. Não sei o quê. Eu gosto quando chegam esses cantores que a pessoa está entregando tanta verdade ali, a pessoa está entregando tanto uma mensagem, está tão focada na mensagem, que se a pessoa desafina, se a pessoa canta alguma coisa diferente, alguma coisa errada, passa imperceptível, sabe? O contexto geral é o que manda. E eu gosto muito dessa pegada do Geraldo. Legal. Vamos aí para a Leila Maria. Acho que Leila Maria choveu um pouco no molhado falar da Leila Maria, né? Não é nem questão de torcida. Você comentou que a gente está torcendo para a Leila. Cara, eu não acho que é nem questão de torcida, assim. É questão de... Cara, ela é a melhor cantora. Ela é a melhor cantora do programa. E isso não desmerece os outros, porque ela é muito, mas ela é muito boa. E quem está um pouco abaixo dela também é muito bom, né? E, cara, a Leila é aula. É igual você falou, cara. Presente, professora. É aula. É, eu falo torcendo porque eu não gosto muito, assim, de comparar... Eu acho que música não está ali para ser o melhor ou o pior. Acho que não vem, assim, a esse encontro, né? Eu não acredito muito nisso. Eu acho, assim, que é legal a sofisticação, sabe? O nível de sofisticação do rolê dela. É legal quando uma pessoa... Já falei ali, novamente, na outra participante, que não é muito bom a gente ficar cultuando a mediocridade, sabe? Sem dúvida. A música de qualidade, às vezes as pessoas acham que está ligada a gosto. E não está muito ligada a gosto. Está muito ligado ao senso exclusivo, né? A capacidade exclusiva, a capacidade única de fazer determinadas coisas. Então eu acho que a Leila tem essa capacidade exclusiva, sabe? Poucas pessoas, poucas cantoras têm essa capacidade exclusiva que ela tem de mandar muito bem, de ter aquele controle incrível da voz, com aquele timbre lindíssimo. Você vê que hoje a apresentação dela é uma apresentação de guitarra contra baixo e ela, sabe? É um senso muito exclusivo do que está fazendo e uma sofisticação incrível. Então por isso eu estou torcendo para ela mesmo, assim, sabe? Estou deixando aqui minha torcida clara mesmo. Eu estou te entendendo. Eu gosto muito desse rolê. Gosto muito desse rolê. Não, eu sou fã dela incondicional, cara. E eu entendo o que você está dizendo da gente cultuar realmente a alta performance, né? Realmente, a gente está falando de alta performance, então a gente tem que realmente cultuar esse tipo de situação. Renato Castelo, cara. Renatão. Renatão caiu naquele mesmo negócio, né? Manda bem. O Mumuzinho falou uma coisa que é muito... Que tirou as palavras da minha boca, sabe? Que a voz dele é reconfortante. Eu acho que ficou um pouco nisso de sempre cantar a mesma coisa e tal. Ele foi sempre no Jobim. Claro que Jobim nunca é demais. Então, Jobim nunca é demais. Eu também acho que ele é assim, ele é um cara consciente. Ele achou que ele não... Ali era a praia dele. E Jobim também tinha essa praia, né? O Jobim, ele cantava muito bem ali as músicas dele e tal. Então, eu gosto, assim. Achei justo uma semifinal. Achei justo o culto ao Jobim. E tava ali, né? No grupo do Mumuzinho e tinha ali pessoas... Ele tava no grupo da morte, se fosse no futebol, né? Exatamente. Se ele tivesse em outro grupo ali, talvez, seria mais fácil. Por exemplo, o grupo da Lundi Mila, ele poderia ter nadado de braçada, de repente. No da Cláudia Leite também, ele estaria bem também. É, estaria bem também. E acabou o que tava no grupo da morte. Mas, graças a Deus, ele tava no grupo da morte. Porque daí nós tivemos todo esse conceito de diversidade e musicalidade que a gente apontou aqui, né? Sim. Vamos lá, time da Lundi Mila. Dudu França cantou Love Is All. Marisa Mel cantou a música A Francesa. Miracy de Barros. Dona Miracy de Barros. Cantou Devagar com a Louça. E Sueli Rodrigues cantou Mais Que Nada. A Sueli é uma pessoa que vem correndo comendo pelas beiradas também. O Dudu França, ele tá ao contrário do Renato, né? Ele tava num grupo fácil, então existia o mundo que ele fosse pra final. Acabou indo também. A Ludmilla tinha ali uma possível campeã na mão dela, que era a Dona Miracy. Por tudo o personagem que envolve e também porque ela manda muito bem cantando. Então, ela tinha o mascote do programa ali na mão, que ela poderia levar pra final nesse voto popular e poderia existir o mundo que ela seria campeã. Mas a Ludmilla parece que tá dormindo no programa, né? E ripou a grande favorita aí, cara. O público escolheu. O time dela. Ela tirou uma favorita do time dela, né? E cara, falar um pouco sobre a Dona Miracy de Barros. Eu não sei se você sente isso, mas sabe que eu sinto que quando eu escuto ela cantando, ela me leva pra uma época que eu não vivi, que eu infelizmente não vivi, que foi a época de ouro do rádio. Eu sinto isso também. Quando os artistas iam cantar no rádio, né? E era esse tipo de voz, esse tipo de som que se escutava na época, cara. E eu acho isso fantástico, porque eu acho linda essa época. Eu acho uma época lindíssima, né? Você escutava concertos de piano no rádio, né? Era uma coisa fantástica, cara. Sabe o que eu acho legal, Dona Miracy? É que várias pessoas têm a voz muito assim, muito... Essa voz de rádio, né? Voz de cantora de rádio. Voz potente. Vozeirão, né? Que a gente falava. Sim. Só que muitas... As pessoas têm problema. Muitos participantes tinham problema pra lidar com essa voz. Porque é muito peso, né, cara? E quando você vai cantar uma música rápida, você precisa ser mais leve, né? E a Dona Miracy não. Ela consegue manter esse peso na voz dela. E mesmo assim, ela só vem cantando música com sambas rapidão, cara. E ela vem cantando tudo cravado. Ela não deixa realmente o samba cair, cara. Tá aí, tá aí. Dona Miracy, com certeza, deveria ter ido até final. Se a Ludmilla tivesse acordado ou se ela tivesse em outro técnico, né? É, mas a gente já sabe que isso não aconteceu, né? Ela tá dormindo o programa inteiro. Eu não vejo desmérito nos participantes que passaram, tá? A não ser que fosse a Marisa Mel, que infelizmente ela não deveria nem estar na semifinal, na minha opinião. Mas os outros, no time da Ludmilla, eles chegaram por mérito. Mas ali seria o Miracy e mais um, né? É Miracy e mais um mesmo. Miracy e Sueli, beleza. Mas não é essa a escolha, né? Exatamente. Mas, cara, assim... Foi o que a gente falou. A chance de dar errado, essa final, era muito pequena, né? Porque a gente teve aqui um programa, cara, um programa sensacional. Tantas vozes que passaram e ficaram, que mesmo assim poderiam estar aqui na final. E foi... A chance dos jurados fazerem patetada foi menor. Então, chegou no final... Ufa! Ok! Teve a Dona Miracy aqui, mas... Ok! Não foi nada tão duro. Não foi um golpe tão duro assim. Sim. Eu acho que tá nessa aí. Acho que tá na Leila, no Geraldo e no Zé, mano. Acho que o título vai ficar entre esses três. É, eu também acho, eu também acho. Tá bem próximo disso aí. Então é isso aí, né, galera do futuro? Tamo junto. Deixa o seu like aí. Cola Domingão pra assistir a final com a gente. Trocar uma ideia. Isso! E nos siga nas redes sociais, beleza? Tamo junto. Maravilha! Tamo junto! Se inscreve no nosso canal, hein? Não esqueçam disso. Vamos chegar a 8 mil inscritos aí. Valeu, galera! Boa! E aí, galera do chat? O que vocês mandam pra gente finalizar aqui? Que eu vou filar uma boia lá no meu sogro. Vai, eu também tenho que terminar meu almoço, cara. Eu não consegui terminar o almoço pra terminar. Vamos lá. Deixem like, galera. Puts, valeu, valeu. Chegamos a 138 likes aí. Quem quis me dar o like, deixa eu deixar o like. Tchau, tchau!